E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô ótimo, tô no pique de Natal. Galera, tamo aqui em Natal e, mano, aconteceu um imprevisto com o apartamento que a gente tava e a gente teve que trocar de lugar. Então, a gente veio parar num hotel, mano. Eu, o Alan e o Bazuca. O nosso amigo Ronaldo pegou e já foi embora, porque a passagem dele, ele tinha que voltar em 5 ou 6 dias, uma coisa assim. Então o Ronaldo nos deixou, o Ronaldo já foi embora. A gente tá num hotel aqui na beira da praia e vai ser aqui que a gente vai ficar os nossos últimos dias em Natal. Eu ainda não dei uma volta dentro do hotel pra conhecer, mas eu vou fazer isso agora, beleza? Porque eu já tenho que ir no mercado ali também pra comprar algumas coisas pra gente comer. Porque a gente não vai comer fora o tempo todo, porque senão acaba ficando muito caro a comida aqui, entendeu? Então tem que passar numa mercearia, num mercado, em qualquer lugar, comprar algumas coisas pra gente comer. O hotel que a gente tá é esse aqui, ó. Essa aqui é a sala. Não é muito grande assim, né, mano? Aqui, um sofá-cama. Não sei quem vai dormir aqui ainda. O ar tá ligado no último, mano. É muito quente aqui. Temperatura aqui não abaixa menos que 28 graus. É muito quente. O Alan tá tomando um banho ali. Nosso amigo Bazuca tá comendo um pratinho de comida ali. Assistindo uma telinha. Bazuca vai dormir ali. Não sei ainda quem vai dormir aqui. Se vai ser o Alan. Tanto faz. O importante é que a gente tenha aonde ficar. Vou dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês o resto do hotel e também conhecer. Porque eu não vi ainda. Tamanho desse corredor, mano. Tá parecendo aqueles hotéis do adulto, tá ligado? Caramba, mano. Aqui dá pra você se perder. Aqui dentro é muito grande. Tá ali a prainha. Mais uma vez. Ó o morriote. A única parte difícil de gravar aqui pra vocês é que venta muito. E eu perco muito vídeo porque o áudio não fica bacana, mano. Mas eu acho que deve tá dando pra ouvir certinho, hein. Lá na frente tem aquele morro que é top. Olha lá que morro bonito, galera. O mar aqui na nossa frente. Ali tem um hotel do lado. Tem umas gatinhas tomando sol ali. Multiplica. Muito bom. Eu quero ver agora lá embaixo. Porque tem uma piscina. Cheguei no andar de baixo. Ali tem uma salinha de jogos. Tem umas mesinhas pra tomar uma geladinha. Vendo a piscininha. Tem outra piscininha pras criancinhas. Aqui é um restaurante. Restaurante do hotel. E aqui é a vista de frente pro mar que a gente tem. Olha que bacana aquilo ali, galera. Tem um corredorzinho. Ali a rapaziada se matando nas ondas. Loucura total. E eu acho que é isso. Vou ficar mais cinco dias aqui. Então, galera, agora eu vou subir lá no mercado pra comprar as coisas que a gente tem que comprar pra comer. Tô com muita fome. E eu também não tô afim de ficar pedindo comida aqui. Porque às vezes demora um pouco. Tem lugar que é bem rápido. Mas tem lugar que demora muito, 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 mano. Tá ligado? Muito, muito, muito. Demora demais, demais. Então, por isso eu vou lá no mercado. Nossa, galera, acordei agora. Tava dormindo, sabe? E ela marcou o encontro de inscrito aqui em Natal. E a gente tá indo lá no shopping. E os inscritos vão estar esperando a gente lá. A gente avisou pelo Insta. Vamos ver se vai ter gente lá, né, mano? Vamos ver se alguém gosta de não receber, tá ligado? Mano, a gente deu um aviso no Insta, tá ligado? Eu não achei que tinha tanta gente assim, não, mano. A gente passou ali na frente. Ficou assustado com a quantidade de pessoas que tem ali. Vamos que vão, né, mano? Vocês são tudo pra nós. Então, vamos juntos. Do outro lado do Brasil pra encontrar vocês. E aí? Galera, eu não sei como que ficou o vídeo aí depois que a gente entrou no shopping. Eu sei que, mano, tinha muita gente. Eu achei que... Eu e o Alan achou que tinha umas 200 pessoas. Mas tinha umas mil, mano. Tinha umas mil, Alan. Tinha um bolo louco de gente. Travou tudo. Achei que ia quebrar tudo as vitrines do bagulho, louco. Sério, mano. E um choque de verdade mesmo. Eu fiquei muito feliz, tio. Isso sim, mano. Que choque. Cheio de amor no coração por essa molecada daqui. Felicidade e choque porque eu fiquei... Realmente eu fiquei com medo, né? Eita porra lá, mano. E... Vamos lá, rapaziada. Aí. Rapaziada, aqui, ó. Vai, rapaziada. Tranquilo. Vamos lá. Vai, vai, vai. Beleza? Vai, que aí. Vamos lá, cara. Vamos cuidar com as caras. Vamos juntos, meu querido. Vamos ver esse pessoal daqui de Natal, tio. O Alenco chegou lá dentro do shopping, ele não teve nem como continuar com a câmera na mão, tá ligado? Virou um boloto, tinha umas 1500 pessoas, mano Fechou um tanto em mim, um tanto no Alan, um tanto no Bazuca Até no Bombril, louco É, o Bombril ficou famoso hoje, mano Bombril, celebridade Mano, estou muito feliz com o carinho de vocês aqui, sério mesmo Pela postagenzinha que eu fiz no Insta, o Alan também E o aviso rápido que a gente deu, mano Muita gente, mano, muito carinho envolvido mesmo Amo essa cidade, já gostei muito Agora então, nem se fala Vou voltar aqui pra ver vocês novamente Mano, o Bombril, o nosso guia turístico aqui em Natal Esse carinho aqui vai levar a gente Pra conhecer Unaú Esse aqui é água feia que eu vou levar pra enxergar É água, né, que elas verem não O Dog Mal tá comigo também, mais uma vez Os perdidos em Natal, tá causando mais que o carro Dá pra morrer Tô aqui vivendo, né, não, tudo bem, nada mudou, né Nada mudou, todo mundo tá sendo igual O dia velho aqui, eu tava passando Vamos conhecer essa região de Unaú aqui de Natal Beleza? Tchau 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 Tchau